Dominique, chegando com os detalhes do esporte, parece que já tem um nome aí pra treinar a seleção brasileira, Dominique. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Parece que sim, Maria. A definição é tida como certa nos bastidores. Carlos Ancelotti será o futuro técnico da seleção brasileira. Essa informação veio de fontes ouvidas pelo SBT Esporte, mas o técnico Ancelotti e a CBF ainda tem assuntos a resolver. Em conversa com o treinador desde o começo do ano, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tratou questões financeiras e também de trabalho, mas ainda há temas em aberto. A data exata em que Ancelotti assumirá a seleção é o principal ponto. Embora ainda alimente a esperança de ter o treinador antes do fim do contrato no Real Madrid, em junho de 2024, a CBF concordou em esperá-lo. Porém, ainda é preciso alinhar como será o período até a chegada dele, já que nesse meio tempo o Brasil jogará pelo menos oito vezes. Carlo Ancelotti tem acordo verbal firmado com a Confederação Brasileira de Futebol para assumir a seleção brasileira em 2024, mas como tem contrato com o Real Madrid, ele não pode assinar com a CBF antes do semestre que antecede o fim do vínculo com o Clube Merengue, que se encerra no meio do próximo ano. Mas terá uma pessoa da sua confiança nesse período de transição. É, a gente continua acompanhando os próximos passos. E falando em seleção brasileira, hoje tem jogo de Brasil contra Senegal, 4 horas da tarde. Vamos ver como é que foi a preparação desse duelo. Nessa segunda-feira, a seleção brasileira realizou seu último treino em preparação para o amistoso contra Senegal. Ramon Menezes teve como palco para o trabalho o próprio estádio da partida, o José Alvalade, em Lisboa. O treinador deve fazer apenas uma mudança em relação ao time que venceu a Guiné por 4x1, a saída de Rodrigo para a entrada de Malvo. Ramon Menezes falou da importância desse jogo. Bom, primeiro que é um adversário, é um grande adversário, fez uma boa Copa do Mundo. Assim como eu falei de Guiné, um time muito forte fisicamente, de uma transição ofensiva muito boa, que também tem uma boa transição defensiva. É um time que gosta de controlar o jogo, porque tem jogadores técnicos, tem jogadores com qualidade. Então, é um jogo também de primeira bola, de segunda bola. Isso tudo que nós vimos e nós sabemos de toda a dificuldade que nós vamos enfrentar no jogo. Então, relembrando, o Brasil joga hoje contra a Senegal 4 horas da tarde. E depois do jogo de hoje, os atletas já voltam para os seus clubes. E a Série A, por exemplo, está de volta nessa quarta-feira com cinco jogos. Então, aqui eu preparei um telão para mostrar para vocês. São eles, o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense, o Cruzeiro joga contra o Fortaleza, Santos e Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro e Bahia e Palmeiras. E olha só, a novela entre o jogador Marinho e Flamengo chegou ao fim. O atleta e o clube chegaram num acordo amigável para rescindir o contrato. O atacante, nos próximos dias, deve assinar com o Fortaleza. Marinho gravou um vídeo se despedindo da equipe rubro-negra. Olha só. Realizei sonho aqui no Flamengo e desejo toda a sorte do mundo a esse clube. Agradecer a toda a comissão, agradecer a todos os atletas e aos funcionários do clube que dia a dia me encontram, que dia a dia falam comigo e sabem o meu caráter, sabem a minha pessoa. E que eu possa seguir a minha vida, fazendo o meu melhor, me dedicando, porque eu nasci para jogar futebol. Então é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem que eu tenho para passar para vocês. Está aí a mensagem do Marinho. Rodrigo Caio também deve se despedir do Flamengo nos próximos dias. A gente continua acompanhando. E pela Série C, a partida entre CSA e a Paracidense foi adiada por um motivo bizarro. E um dos mais inusitados já vistos. Quer saber por quê? Então olha só. Embaixo de muita chuva, CSA e a Paracidense já tinham feito aquecimento no estádio Rei Pelé. Mas a partida, que estava marcada para as 8 horas da noite, nunca começou. O motivo? As linhas de marcação do gramado simplesmente desapareceram por conta das fortes chuvas. Um funcionário do estádio até tentou refazer as marcações. Mas não conseguiu resolver. O juiz tentou realizar o jogo até 9h15. Mas depois ele conversou com os atletas e resolveu adiar a partida. O CSA alegou que fez as linhas três vezes durante o dia. É, sem linha realmente não tinha a menor condição de ter jogo, né? E chegou a hora de comentário por aqui. Hoje, Théo José comenta sobre os técnicos brasileiros que estão no topo da tabela do Brasileirão. E estão sendo soldados por outras equipes. Então, fala Théo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Hoje, vamos falar sobre os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Que estão, de repente, correndo risco com relação aos seus treinadores. Luiz Castro, técnico português do Botafogo. E Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras. Estão recebendo sondagens de equipes da Arábia e também de times da Europa. Com relação a times da Europa, mais para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem contrato até o final do ano que vem. E toda sondagem que apareceu até agora, ele disse não. Que teria recebido até uma sondagem, agora recente, de cerca de 20 milhões de euros por ano da Arábia Saudita. E nem quis esticar a conversa. Vai ficar no Palmeiras. Cumpre esse contrato. Existe até um papo de uma renovação até 2027. Que é exatamente quando a Leila Pereira poderia sair do Palmeiras depois de um possível segundo mandato. O Luiz Castro tem contrato até o início do ano que vem. Uma multa entre 10 e 15 milhões de reais. Diz que está satisfeito no projeto do Botafogo. Mas o seu empresário diz que quer ouvir as propostas. Eu diria que o Abel Ferreira, o torcedor do Palmeiras, pode ficar tranquilo. Ele continua na equipe. É realmente um técnico diferente dentro e fora de campo. O Luiz Castro deve permanecer. Mas o torcedor do Botafogo pode ficar preocupado pelo menos um tiquinho. Valeu, Theo, pelas informações. Amanhã você está de volta? Estou de volta, Maria. Tchau, tchau. 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 Tchau.